E fala aí pessoal, se você chegou a ter esse vídeo, provavelmente você deva estar com problemas para renovar a sua habilitação agora em 2021. Devido à pandemia, os detrans ainda têm reduzido a sua capacidade para atender as pessoas que querem renovar a sua habilitação e por isso não está dando conta da procura dos motoristas que já vieram de 2020 para cá e agora juntando com os 2021, meu amigo, está um famoso caos. Mas aqui eu tenho uma boa notícia para você, o CONTRAN prorrogou o prazo em 22 estados e mais o Distrito Federal. E eu me chamo Jová, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Roda a vinheta! O canal Papo de Rodoviário é para você, meu amigo, motorista profissional, motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de carreta, motorista de aplicativo do Uber, Cabify, do 99 in Drive, motorista de ambulância, motorista que você usa a sua habilitação para ganhar o seu pão de cada dia. E para ficar bem claro para você, não é só essa a prorrogação para motorista profissionais, é da categoria A a E. Se você foi parado pela sua empresa ou está trabalhando no aplicativo e o aplicativo já bloqueou você porque a sua habilitação venceu, e vou deixar aqui embaixo na descrição as portarias e as resoluções que o CONTRAN baixou, e caso você esteja impedido de trabalhar, é só imprimir e levar lá para a sua empresa porque ela vale o território nacional e é por tempo indeterminado. E fica essa dica, porque muitas pessoas estão perguntando, Ah, Jová, a minha venceu em janeiro, fevereiro, março de 2021, e você tem falado aí de 2020. Pessoal, fica essa dica aqui, ó. Se é lá de janeiro de 2020, vai valer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020, também janeiro, fevereiro e março de 2021, tá? Vai vir de fevereiro, de janeiro, março, lá de 2020 até a data de hoje. E lembre-se, por tempo indeterminado. Quando você entrar na descrição e acessar o link e for para a sua portaria ou para a sua resolução, vai estar lá no artigo 2º e no inciso 4º a informação que eu estou te dando agora. E vamos lá ver quais foram os estados que foram prorrogados e qual data que começou. Vamos lá! E para as habilitações vencidas desde 1º de janeiro de 2020 até hoje, é o estado somente do Amazonas. Para aquelas vencidas desde 1º de fevereiro de 2020, nós temos o Ceará, Acre, Bahia, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Agora que é a sua maioria, vencida desde 1º de março de 2020, Então, essa prorrogação já são para esses 22 estados mais o Distrito Federal. Se o seu estado ainda não foi contemplado, o CONTRAN está liberando essas portarias por dose homeopática, devagarinho. Conforme ela for atualizando, estarei postando vídeo novo para vocês. É a mesma lei, tanto para a CNH Definitiva, quanto para a PPD e a ACC. Meu amigo que mora em Roraima, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, Não fiquem tristes, a hora de vocês irá chegar. E aqui, preste muita atenção. Jeová, mas eu moro no Rio de Janeiro e São Paulo, tenho que fazer algo em Minas Gerais. Se a sua habilitação de origem é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, pode ir tranquilamente, porque essa lei é válida para território nacional. Agora, se você é de Minas Gerais e a habilitação está vencida, já passou o prazo de prorrogação dos 30 dias, Ah, eu vou para o Rio de Janeiro e o que lá vai. Não faça isso. Você está com a sua habilitação vencida. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que deixa-se muito no comentário. Jeová, mas eu sou de uma outra cidade. Sou de São Gonçalo, sou de Niterói, você fala em Rio de Janeiro. Sou de São Paulo, mas eu moro lá no interior. E pessoal, quando eu falo o nome, São Paulo, Rio de Janeiro, é do estado, não é da cidade. Então, se você mora em uma outra cidade, mas está naquele estado, é válido para você também. E agora, vai um bônus. Se você ainda não viu outros vídeos que eu venho atualizando, esse é o quinto vídeo que eu venho fazendo. Para quem também está com curso especializado da antiga resolução 168 de MOP, de transporte passageiro, de emergência, também é a mesma data por tempo indeterminado de prorrogação. Tá bom, pessoal? E se esse vídeo te ajudou e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Deixa aqui embaixo a sua dúvida, deixa o seu comentário. E que Deus te abençoe e fui!